A paz do Senhor Jesus, queridos, eu tenho uma palavra pro teu coração que se encontra lá no Salmo 23, verso 5 e diz assim mesmo Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo, meu cai e se transborda Olha só, Deus vai preparar uma mesa pra você na presença dos teus inimigos, mas eles não vão se assentar com você Eles apenas irão ver você sendo honrado com excelência Todos aqueles que tentaram contra você, que tentaram te prejudicar, que tentaram puxar o teu tapete, te enganar Estes assistirão você sendo promovido, elevado e sendo colocado em um lugar de honra Te prepara e não te preocupa com a presença dos teus adversários porque eles fazem parte da plateia Que assistirá você desfrutando, desfrutando do banquete da vitória que Deus vai promover na tua vida Então aquieta-se o teu coração, esteja preparado pra receber de Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau Tchau